Olá, irmãos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Sida, mais conhecida como a esposa do pastor. Geralmente as pessoas falam que é a mulher sem nome. No ano de 2008, o meu esposo recebeu o convite do pastor Newton para conhecer, na época, a congregação Batista Bíblica de Imbuguaçu. E eu já conheci algumas irmãs que eram nossas alunas na PEC. Nós tínhamos um treinamento na Igreja Batista no Cipó e eu conheci algumas irmãs dessa igreja já, a Sueli, a Jean-Clai, a Inês. E já conhecia também, mais tarde, fazer parte da nossa igreja, a Nina, a Cristina, a Cleia, a Laura, a Letícia, as gêmeas, a Thalita e Priscila, a Ida, a irmã Elma. E nem podia imaginar que um dia nós estaríamos fazendo parte da mesma família de Cristo, a Igreja Batista Bíblica em Imbuguaçu. Então, nós fomos convidados para conhecer e quando nós chegamos aqui em Imbuguaçu, fomos recebidos com muito carinho, com muito amor pelos irmãos. Na época tínhamos 20 pessoas e eu lembro que de criança tínhamos só o Samuelzinho, poucas crianças, né? Mas Deus foi nos abençoando e hoje está essa igreja linda, que eu amo tanto. O projeto Vagalumes, né? Como a gente sonhou com esse projeto e Deus foi abrindo as portas e trazendo pessoas e abençoando. E como nós alcançamos tantas crianças com a palavra do Senhor. É uma lembrança muito boa, que eu espero que logo possamos voltar com os cultos, né? Com o projeto na igreja, com a tenda, com a evangelização de crianças, que é algo que eu amo e que está no meu coração. Ah, uma saudade que eu tenho da Imbugua é da minha querida, amiga, amada Débora. Ah, como eu amava aquela irmã. Ela estava sempre disposta a nos ajudar em tudo, em tudo. Nós tínhamos a oficina d'Orcas, onde ela ensinava a gente a pintar, a fazer cada coisa linda para o Senhor. Estava sempre disposta a servir ao Senhor. Nunca falava não. E cuidava da casa de Deus com tanto zelo, com tanta excelência. Sempre sorrindo, sempre alegre com aquele jeito dela todo especial. Tenho saudade dos irmãos que já partiram, né? Morranufo. Ai, que lindo, tão carinhoso. E o Senhor também chamou para as nações celestiais. Então eu tenho saudade desses irmãos que já estão com Cristo. Mas a minha esperança é que um dia nós nos encontraremos na glória. Então é isso, irmãs. Eu amo vocês. E para mim é uma alegria servir ao Senhor com vocês. Que nós possamos seguir assim, unidos, firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Beijos! Música 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 Música